Amigos da TV Mocoronga, esses indivíduos são membros da Teia Cabocla, que está acontecendo o primeiro encontro aqui na comunidade de Jamaracuá, no Rio Tapajó. Está entrando no ar mais um programa da nossa rede Mocoronga, o programa Teia Cabocla. Estamos aqui nesse encontro para buscar conhecimento, trocar ideias, buscar formação para nós podermos atuar, ir para a nossa comunidade, repassar para os jovens e buscando mais conhecimento com outras pessoas de outras comunidades. Bom aí esse trabalho em rede de vocês? Por enquanto está tudo bom, né? Mas, rapaz, uma vida melhor do que essa não tem, não. O jovem que chega na sua comunidade, repassa o que a gente aprendeu aqui, dinâmica, aprendeu como é ser uma liderança na comunidade. O que a gente está fazendo aqui, sabe como é que chama? Política. Às vezes a gente tem raiva de político, mas isso que nós estamos fazendo é política. Estamos aqui no Centro de Estudos Chico Roque, no segundo encontro da Teia Cabocla, é para conhecer os jovens que estão aqui, ver o que eles estão fazendo, qual foi o pensamento que eles vieram. E já começando, vocês podem ver, tem algumas mulheres que estão lavando roupa aqui, não sei qual foi o caso, mas já vieram com roupa suja de casa. Bem, amigos da Rede Globo, estamos aqui no autódromo de Chico Roque, quando vai ser dada a partida para a primeira corrida da Fórmula 3000 do Superação Jovem. Reconhecer o valor do potencial do outro e da gente, vai, 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 você vai vencer, vai, 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 você é campeã. Quinto encontro da Teia Cabocla de Liderança Juvenil. Vamos ver o que vai acontecer, o que já está acontecendo nos bastidores deste encontro com a nossa repórter Beterraba. É com você, Beterraba. Estamos aqui, eu, repórter Beterraba da Rede Macoronga, conferir o primeiro seminário de Rede Juventude. Aí, por favor. Vamos dar uma olhada. Estamos no sétimo encontro da Teia Cabocla de Liderança Juvenil. E a gente hoje, como jovens, a gente está se interligando através dessa rede, pelos jornais, pelos telecentros, pelas rádios comunitárias. Rede Macoronga de Comunicação Popular, um ecológico na Amazônia. No ar, Rádio Pique A de Piquiatuba, Rio Tapajós. Rádio Comunitária Uirapuru de Vila Franca, Rio Arapiuns. Rádio Comunitária Serra Bel de Belterra. Rádio Comunitária Raio de Sol de Muratuba, Rio Tapajós. Rádio Comunitária Japim de Suruacá, Rio Tapajós. Rádio Cachoeirinha de Cachoeira Daruá, Rio Arapiuns. A rede na Amazônia não é uma novidade, mas a nossa rede é uma rede de comunicação. É, rapaz, tu não quer trabalhar não, é? Eu estou trabalhando, mulher. Como tu está trabalhando aí, rapaz? Eu estou trabalhando em rede, na rede Macoronga. Ah, é? É, rapaz, é? É. Ah, tá. Essa rede é boa, excelente. Aqui tem informação, tem notícia, tem amizade, tem blog, tem amigos, tem só coisa boa. Vem pra cá. Pá, pula, 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 pula.